Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de hidrostática. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Deseja-se içar uma peça metálica de artilharia de massa 1 vezes 10³ quilo e volume de 2 vezes 10⁻¹ m³, que se encontra em repouso no fundo de um lago. Para tanto, prende-se a peça um balão que é inflado com ar até atingir um volume V, como mostra a figura. Supondo desprezível o peso do balão e do ar em si no interior, e considerando a densidade da água igual a 1 vezes 10³ kg por m³, calcule o valor do volume mínimo necessário para içar a peça. Bom, nessa situação, a gente tem que lembrar o seguinte. Apesar de, na figura, a gente ter aqui os três cabos presos a esse canhão, a gente vai considerar esses três cabos como uma única força, porque o problema aqui não especificou que era para a gente levar em consideração essas três trações. Então, a gente começa a analisar isso aqui da seguinte maneira. Se o corpo é esse aqui, e ele está na presença do campo gravitacional, ele tem um peso, certo? Agora, como ele está imerso dentro da água, a água vai exercer sobre ele um determinado empuxo. Então, eu vou dizer aqui, empuxo da peça, certo? E o balão, ele vai ter o seu empuxo também, que eu vou chamar aqui de empuxo do balão. Como é para a gente desconsiderar o peso do balão e o ar em seu interior, a gente não vai levar em consideração o peso do balão, certo? Nessa situação, o que vai acontecer? A gente sabe que o peso do balão, ele vai ter que ser puxado para cima pelo empuxo da peça, mais o empuxo do balão. Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que peso é igual à massa vezes gravidade, e o empuxo é densidade, gravidade e volume do líquido deslocado, certo? Substituindo os valores aqui, eu vou ter assim, massa da peça vezes gravidade é igual à densidade do líquido que a peça está imersa, vezes a gravidade, vezes o volume da peça, mais densidade do líquido que o balão está imerso, vezes a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado, que seria o volume do balão. Note que todos os termos, eu tenho gravidade, então eu posso simplificar as gravidades. E aí a minha relação fica, massa da peça é igual à densidade do líquido vezes o volume da peça, mais densidade do líquido, vezes o volume do balão. A massa da peça, ele falou que é 1 vezes 10³. 1 vezes 10³ é a mesma coisa que 1.000. A densidade do líquido é a água, a gente sabe que 1 vezes 10³ também é 1.000. O volume da peça, ele disse que é 2 vezes 10¹⁻¹. Mais, densidade do líquido é a água, então é 1.000, vezes o volume do balão, que é o que ele quer. Note que todos os termos têm 1.000. Então eu posso simplificar esse 1.000 com esse 1.000 e com esse 1.000. Então aqui fica 1 é igual, 2 vezes 10¹⁻¹ é 0,2, mais o volume do balão. Então eu sei que o volume do balão é 1 menos 0,2. Então o volume do balão vai ser 0,8 m³. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.